Oi gente, tudo bem com vocês? Vou mostrar para vocês aqui uma exposição que eu fui no shopping em Curitiba, exposição de Monet, um pintor famosíssimo, gente emocionante, vou mostrar só um pedacinho, mas vale a pena vocês assistirem o vídeo até o fim. Uma coisa, vou falar para vocês, viagem gente, viagem é muito bom, faz bem para o coração, faz bem para a alma, é muito bom e eu conto com vocês aqui para curtir, comentar e se inscrever no meu canal. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho